Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Paulo Turra muda a escalação, em contraposição, de Vitor Roque no furacão, e com isso ganha corpo e aproveita opções no elenco. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético passou com sobra pelo São Josiense, e venceu pelo placar de 4 a 0, e está nas semifinais do Campeonato Paranaense e é o dono da melhor campanha geral da competição. Porém, mais do que isso, o furacão tem aproveitado bem o estadual para ganhar corpo para a sequência da temporada, sem perder a consistência em campo e até mesmo uma base titular, o técnico Paulo Turra vem rodando o elenco quando possível e tem conseguido avaliar peças e criar novas opções no time. Até aqui, ele já. Utilizou 29 jogadores no estadual. Um dos grandes nomes da partida foi Vitor Roque, que balançou as redes em duas oportunidades. Em entrevista coletiva, o técnico Paulo Turra abriu o jogo e revelou suas estratégias para encontrar a posição ideal do jovem, incluindo a saída de Pablo da equipe. O Vitor Roque não é jogador que vem buscar a bola, como Pablo faz e faz com maestria. O meu objetivo era, com quatro jogadores que são bons passadores no meio campo, ter um jogador avançado de excelência, de seleção, que sabe muito bem que a principal característica que é atacar o espaço, esse era o objetivo, e acredito que deu. Certo em algumas situações, declarou, Turra. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.